O caos da síndrome MMA chegou na sua granja? Faça o uso consciente de medicamentos e garanta a sustentabilidade financeira do seu negócio. Como? Conheça soluções Vetoquinol, medicamentos inovadores, de rápida ação, potentes no tratamento em curto prazo e que garantem a produtividade e a saúde da sua granja. Forcil é um antibiótico reconhecido no mercado por sua alta eficácia em dose única. Com ação rápida e sem expor o animal à medicação por muito tempo. Como ter ainda mais eficiência no tratamento da síndrome MMA? Tolfedine CS, um novo anti-inflamatório com a mais rápida ação e recuperação animal. Possui efeito duradouro, inibindo os principais causadores da inflamação. Tolfedine CS é indicado para as diversas manifestações clínicas da síndrome MMA. Quando a síndrome se intensifica, temos a solução. Soluções Vetoquinol